e fala galera que acompanha o canal fazendo salve turino irmão vinte para você lembrando a você que não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho para receber todas as notificações curto compartilhe o vídeo deixa aquele joinha para fortalecer o canal pessoal não via um ano e já tá morrendo já tá com cinco meses de cria em girolanda filho do bradnick da selecção de sopa a genética aí e nesses quatro meses ela já vai parir se deus quiser e ela passou aqui por cercado a gente irá ela aqui eu decidi mostrar você vê só o que é raça o braço zinho dela também já tá com cinco meses de cria tô vendo o brinho dela já e os peitos já grande não vai ser uma vaca com peito tão pequeno e vai ser muito boa de leite deus quiser a mãe dela é uma vaca muito boa é uma das melhores vaca que eu tenho aqui na fazenda é muito importante a pessoa ensinar a vaca deus sendo de qualidade e boa genética porque assim e quando tirar a dizer a gente pode esperar né já vai saber que vai ser melhor melhor que a mãe ela se quebrar aqui a ser eu vim tirar ela aqui e a danjela fundar as outras vai 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 e vai e é só muito bonita e o rio com um ano e meio muito bonita mesmo levantar aqui o arando para ela passar por debaixo elas quebraram aí e ela passou por outro cercado outra vaca ali subindo subindo já o ral já já vou vir buscar elas para tirar o leite pessoal, espero que tenham gostado do vídeo que Deus abençoe a todos até o próximo vídeo, se Deus quiser valeu galera valeu